Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco Balançando de um lado Para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco Balançando De um lado Para o outro As ondas Se enfurecem E Jesus Em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata A tempestade A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu perdi o vento Para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda Sobre o ar Fui eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Eu já tentei De tudo Correndo Pelo mundo Buscando Encontrar Alguma solução Dificilmente Alguém Estendeu as mãos Sem forças Para caminhar Somente a fé Para continuar Acreditando Foi quando eu ouvi falar Que por ali A passar Jesus Eu já não tinha Nada mais O que perder Então eu resolvi Tentar Me arrastei Até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Eu te toquei Foi quando De repente Eu sarei Saiu virtude Das tuas vestes Por apenas Por apenas te tocar Imagina Quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença Que estava em mim Foi anulada No momento Em que o Senhor Falou pra mim Filho A tua fé Te salvou Foi quando Eu ouvi falar Que por ali A passar Jesus Eu já não tinha Nada mais O que perder Então eu resolvi Tentar Me arrastei Até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Eu te toquei Foi quando De repente Eu sarei Saiu virtude Das tuas vestes Por apenas Te tocar Imagina Quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença Que estava em mim Foi anulada No momento Em que o Senhor Falou pra mim Filho A tua fé Te salvou O mesmo Deus Que começou Em mim A sua obra É o Deus Que te visita Agora Que conhece Toda a sua história Essa enfermidade Essa enfermidade Vai sair Mesmo que pareça Que é o fim Toque na sua orla Seja curado Agora Agora O mesmo Deus Que começou Em mim A sua obra É o Deus Que te visita Agora Que conhece Toda a sua história Essa enfermidade Vai sair Mesmo que pareça Mesmo que pareça Que é o fim Toque na sua orla Seja curado Agora Eu te toquei Foi quando De repente Eu sarei Saiu virtude Das tuas vestes Por apenas Te tocar Imagina Quando eu Te abraçar Eu te toquei E a sentença Que estava Em mim Foi anulada No momento Em que o Senhor Falou pra mim Filho A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou Nosso amigo Santo Espírito Vem aquecer Os corações Vem com cura E todo O seu poder Vem manifestar Os teus sinais O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mais que ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Nosso amigo Santo Espírito Esperamos Pelo Teu Soprar Com teu Olho Venha-nos Longe E com teu fogo Vem-nos Batizar O que dizer O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele Vem Aqui Aqui O que dizer O que fazer Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Mais uma vez Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Clama-te O que dizer O que dizer Quando ele Quando ele Vem Aqui Mas que ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Não há Deus Maior Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Como o nosso Deus Não há Deus Não há Deus Não há Deus Maior Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Não há Deus Não há Deus Tudo ele Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Parecer um louvor Parecer um louvor Parecer um louvor Parecer um louvor Não há Deus maior Não há, não há Deus melhor Não há, não há Deus tão grande Como nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu, O seu, para 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 o seu louvor O desespero toma conta do coração A dor De se chamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi Ele mesmo E vem de as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Sim, foi Ele quem apareceu Que Ele é o seu nome é Jesus Cristo Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Se Lázaro Se Lázaro sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma esperança Uma esperança Uma solução Sim, foi Ele mesmo quem falou Que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende as suas mãos Quando Ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre lhe estende As fortes mãos Sei que as muralhas do temor Onde intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Escuta Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Um cristão de Deus E de uma vida E de uma vida mais além O céu onde os temores vão cessar É intransponível esse amor Que Jesus Que Jesus tem pelos seus Dando livramento Em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande O intercessor Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras As mais altas barreiras Tu irás transpor Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor As mais altas barreiras Tu irás transpor As mais altas barreiras Tu irás transpor Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faz ser Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou o dono Eu sou o dono Partindo eu Também das manhas de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisas descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Como a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo 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 Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que se esqueceu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar o que ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Deus não te desampara Pode confiar O que ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo E aí você vai perceber que tudo fez sentido Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Era uma voz tão doce E eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo 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 Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Glória Glória Santo 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 E se eu passar pelo fogo, diga isso comigo. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Diga uma vez mais comigo, diga glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Talvez você tá aí agora assistindo esse vídeo e você já tentou de tudo. Já planejou, projetou e não entende porque que nada funciona, nada dá certo. Você provou da glória de Deus, você viveu experiências incríveis com o Senhor, mas decidiu caminhar longe dele e nada dá certo na tua vida. Nada funciona. Ou até se ilude pensando que tá tudo bem. Mas sabe que aí dentro de você existe uma chama e existe algo que foi semeado no teu coração e que não pode se perder. Aquele que experimentou da glória de Deus, do peso da glória de Deus, não consegue viver em outro lugar. E não tem como fugir disso. Não tem como escapar dessa glória, desse poder tão grandioso. Peço a palavra pra você nessa noite. Volta. Esse amor, esse poder te quer de volta. Esse amor te abraça, te resgata na tua dor, na tua dificuldade. Não adianta fugir disso. Porque esse poder te alcança e te quer de volta. E não adianta tentar planejar. Não adianta tentar escapar disso. Porque aquele que viveu, aquele que experimentou da glória de Deus, não consegue viver longe desse poder e dessa glória. Então, essa é a tua hora. Na tua casa agora, se tu puder, cantar isso comigo. Diga, Senhor, eu estou de volta. Senhor, eu me reconcilio com o Senhor porque eu não consigo viver longe do Senhor. Eu não posso estar em outro lugar senão na tua presença. Cante isso comigo agora, diga comigo dessa hora. Diga. Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória A glória A glória de Deus Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver longe do Senhor Não sabe viver longe do Senhor O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazer o olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demorar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demorar O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração O coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Vem sem demorar Vem sem demorar Oh, 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 oh Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não baixe, aguarda, nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de adorar Libera a palavra, profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem Sem demorar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua peneza Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tudo que eu tenho É um quebrantado É um quebrantado É um quebrantado Coração Eu queria ter Muito, muito mais Mas tudo que eu tenho É um quebrantado É um quebrantado Coração Um quebrantado Coração Move o coração De Deus Um quebrantado Coração Traz o céu Pra nós Um quebrantado Um quebrantado Coração Um quebrantado Move o coração De Deus Um quebrantado Coração Traz o céu Pra nós Conhecer a Deus É ir mais além É rasgar o céu Com o coração É tocar a Deus É tocar a Deus Um quebrantado Quebrantado Coração Quebrantado Coração Quebrantado Coração Quebrantado Traz o céu Pra nós Traz o céu Pra nós Move o coração De Deus De Deus Tem dias Que o dia Acorda estranho E Angústia Bate Não tem tamanho Dá vontade De chorar Acalma Insista Se anima São dias Pra lutar Em dias De guerra Não mostra O inimigo A tua fraqueza Mostra Ele Quem está Contigo Na peleja E acalma Insista Se anima São dias Pra lutar Mas eu Bensei A matéria Prima Que eu te Formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso Ia pesar E a pressão Ia aumentar Mas eu te dou Uma notícia Quanto maior É a guerra Maior a vitória Será Eu tô cuidando Eu tô Eu tô Zelando Tô Segurando Tô Acalmando Eu tô Guiando Tô Te moldando E o resto É detalhe Eu estou Anotando Caindo aos Toquinhos Mas você Vai chegar Lá O que é o vencedor Tem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima Que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou Uma notícia Quanto maior É a guerra Maior a vitória Será Eu tô Cuidando Eu tô Zelando Tô Segurando Tô Acalmando Eu tô Guiando Tô Te moldando E o resto É detalhe Eu estou Anotando Caindo aos Toquinhos Mas você Vai chegar Lá O que é o vencedor Tem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Não sou indiferente com a sua vida Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a tua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Ouço teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos destruir E muito menos destruir a sua fé Eu vou curar Eu vou curar Eu vou curar seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Pois eu estava Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase logo vai passar Eu vou curar seu interior A depressão A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Lá Eu estava Lá Alta madrugada vai Já estou deitado Mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Em silêncio Em silêncio Eu vou Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou A alta madrugada vai Já estou deitado Mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Ou sós Senhor Sou nós Nem que seja Não há como rejeitar O teu encontro Não há como desprezar Tua presença Eu vou Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro O teu encontro Eu vou Eu vou O teu encontro Eu vou